Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Bauru, São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar à cidade para inaugurar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. É possível ver a presidenta na janela de uma das residências que serão entregues logo mais em cerimônia oficial. São 944 unidades habitacionais destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600. Os apartamentos estão localizados nos residenciais Água da Grama e Três Américas II, destinadas a famílias, como já disse, com renda de até R$ 1.600. Cada unidade tem cerca de 43 metros quadrados. Parte delas é adaptada para pessoas com deficiência. Os apartamentos têm dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Os residenciais possuem portaria, salão de festas e churrasqueira. E contam com infraestrutura de esgoto, drenagem com galeria de águas da chuva, energia elétrica, iluminação pública, asfalto, rede de água potável e paisagismo. Você acompanha ao vivo, aqui na NBR, imagens de um dos residenciais que serão entregues, que será entregue logo mais em cerimônia pela presidenta Dilma Rousseff, em Bauru, São Paulo. Serão beneficiadas famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Entre 2011 e 2013, foram investidos R$ 328 milhões no programa Minha Casa Minha Vida, segundo o último balanço do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. As contratações somam R$ 3.200.000 unidades, desse total, R$ 1.500.000 já foi entregue. A presidenta Dilma Rousseff está visitando uma das unidades habitacionais de Bauru, que serão entregues logo mais, residenciais Água da Grama e Três Américas II, destinadas às famílias. São 944 apartamentos, cada unidade tem cerca de 43 metros quadrados. Parte dessas residências é adaptada para pessoas com deficiência, é possível ver, inclusive, ali no canto da tela, a rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência. Os apartamentos têm dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Os residenciais possuem portaria, salão de festas e churrasqueira e contam com infraestrutura de esgoto, drenagem com galeria de águas da chuva, energia elétrica, iluminação pública, asfalto, rede de água potável e paisagismo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto